É carnaval, minha gente! Olá, alvinegras! Olá, alvinegras! Vocês pensavam que a gente não ia comentar sobre o Ceará, mesmo em ritmo de carnaval? E aí, Rodrigo? Já tá no clima? Totalmente emocionado já! Mas antes da gente curtir a folia, a gente vai falar sobre Ceará e Calcaia, esse jogo que acontece pelo Campeonato Cearense. É isso, Rodrigo? Exatamente, tem jogo, parece que não, mas tem jogo. Sábado de carnaval, geralmente esse jogo do sábado de carnaval é algo que sempre acontece, é rotineiro. Virou tradição, né? Virou rotineiro. Dessa vez o Ceará enfrenta a equipe do Calcaia, jogo no estádio Castelão. Quatro e meia da tarde. Arena Vozão. Com transmissão da TV Verdes Mares. Esses são os detalhes. Você já tá no clima de carnaval? Já tô quase lá. Já tá meio lento, assim? Já tô quase lá. A primeira Cacildes já foi aberta. E, gente, é o seguinte, agora falando sério, o Ceará que passou do Oeste num jogo emocionante no mês de semana. Fala um pouquinho desse jogo, Rodrigo. Eu confesso que não assisti todo, porque eu dormi, porque eu estava muito cansada do trabalho. Mas você não perdeu nada, porque você perdeu o segundo tempo e o segundo tempo do Ceará foi muito ruim. O primeiro tempo do Ceará foi bom, o time teve o domínio territorial, a posse de bola em boa parte do jogo. Fez uma zero com o Leandro Carvalho num belíssimo gol. Eu vi. Tomou empate no mesmo individual do Luiz Otávio, né? Luiz errou, coisa que ele não fazia faz muito tempo. Tem gente que acredita a falha, que acredita uma falha ao Luiz naquele gol do Bahia. Mas não dá pra acreditar a falha naquele gol do Bahia. Desculpa, eu acredito. Mas eu não consigo acreditar, porque é uma dividida entre o zagueiro, o zagueiro chuta, o atacante do Bahia chuta em cima do Lima, bola bate no Lima e volta. Parece coisa de lance de sinuca, então eu não consigo acreditar. Tá. Mas, algumas pessoas creditam, pra mim, os primeiros erros do Luiz Otávio na temporada, porque o primeiro erro foi no final do primeiro tempo, deu o gol, o gol de empate. E, no segundo tempo, o Ceará voltou muito mal, com um comportamento dentro de campo medroso, acanhado, parecia um time totalmente desorientado. E aí, pra culminar com toda essa desgraceira no lançamento, o Luiz Otávio tentou fazer um corte, errou de novo, armou o contra-ataque do jogador do Oeste. E aí, o Ceará foi assaltado pelo árbitro da partida, porque a falta foi muito fora da área. Mas o jogador do Oeste sofre o contato fora da área e dá uma tainha dentro da pequena área, aliás, dentro da grande área. E o juiz, de forma ridícula, patética, bizarra, pífia, como diz o Mauro César Pereira, marcou o pênalti e ainda expulsou o Klaus. Mas aí, surgiu a estrela de outra pessoa. É, são ossos do ofício, né, como diz o filósofo. Porque aí, no erro da arbitragem, surge o Fernando Praes, que foi o grande destaque do jogo. A cobrança de pênalti foi feita pelo Bruno Paraíba, Bruno que passou pelo Barbalho ano passado, marcou alguns gols. Mas ele perdeu o pênalti. Parou, parou, pensou, escolheu o canto, foi devagar, o Praes esperou por ele. E aí, ele chutou rasteirinho, sem muita força, o Praes conseguiu esticar o pé e tirar a bola. Quando o Ceará fica com uma menos, o goleiro pega o pênalti, o que que acontece? Como o Ceará é o time do sobrenatural, ele melhora dentro de campo. De forma que ninguém consegue entender. E aí, o Anderson recompõe, coloca o Brock. E aí, coloca o Brock na vaga do atleta, que é o... Ele tirou, em relação a uma time, ele tira um jogador ali da frente, né, daqueles jogadores que estavam flutuando, pra que o Brock fizesse a recomposição da zaga. E aí, quando ele faz isso, o time se equilibra um pouco mais. O Willian volta, que ele foi pra zaga, o Willian voltou pro meio campo, e o Ceará conseguiu se estabilizar dentro do jogo. E, dentro dessa situação em que o Ceará fica com uma menos, Lívia, ele perde chances inacreditáveis. Na verdade, uma chance é perdida de forma inacreditável. O Bergson debaixo da trave. Foi mesmo. O Charles rouba a bola, dá um drible da vaca, faz o cruzamento, e o Bergson não consegue alcançar dentro do gol. Foi foda. Os outros lances. O Felipe bateu uma falta de forma primorosa, muito parecido com o que ele tava fazendo nos treinamentos que a gente pôde acompanhar. Mas o Ceará dele, o Felipe de lá, fez uma belíssima defesa e spamou pra escanteio. E, no lance mais inacreditável do jogo, o Leandro Carvalho rouba uma bola na bandeira do escanteio, consegue se livrar da marcação, lança na cabeça do Charles. O Charles cabeceia como mando ao Manac, de olho aberto, apontando pra onde é que ele queria que a bola fosse. Ele cabeceia com muita categoria, só que quando a bola vai entrando, surge o jogador que perdeu o pênalti, pra tirar a bola do fundo da rede. E aí, o Ceará, apesar desse salamalek todo dentro do jogo, criou boas oportunidades. Teve um bom domínio de jogo em alguns momentos. E não merecia ter levado a partida pras penalidades, na minha opinião. Acho que dava pra ter vencido, merecia ter vencido no tempo normal. Mas, a péssima organização em grandes momentos do jogo fez com que o Ceará pagasse o preço de ir pras penalidades. E, nas penalidades, por incrível que pareça, ninguém errou do Ceará, que é uma coisa que já é meio assustadora. E melhor ainda, os jogadores que foram pra cobrança bateram muito bem. Eu até brinquei no meu Twitter que Samuel Xavier, Bergson e Brock bateram em estilo Pio. O André Mendes, aquele canalha fascínora que é nosso seguidor, André Mendes, bandido, espero que ele esteja ouvindo isso. Ah, é mesmo. Ele é um bandido fascínora. Vale nada. E aí, o que é que acontece? O André até brincou. O Brock queria matar o goleiro. Se pega no goleiro, tinha entrado o goleiro, a bola, e o goleiro tinha ficado amarrado dentro da rede. E aí, o Bergson também foi uma paulada, o Samuel também outra cacetada, e o Felipe foi a lá e a Lanardo. Uma frieza desgraçada. A bola foi no canto, com muita categoria, e aí o Ceará converteu as quatro cobranças. Já o Oeste, o cara que tirou a bola lá em cima da linha, perdeu o pênalti. Foi de novo naquela cobrança lenta, naquele processo, e o Praes esperou, 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 encaixou a bola. Foi. Firme. E a última cobrança do jogo foi a do Oeste, que um chute no travessão. E aí, Zé Fininho, o Ceará, conseguiu essa classificação. Corrigindo a informação do outro podcast, esse jogo valia um milhão e meio, não um milhão e trinta mil. Um milhão e trinta mil era na outra fase. E aí, o que acontece? A equipe do Ceará, dentro do campeonato da Copa, dentro do sertão da Copa do Brasil, já lucrou a seguinte quantia. Novecentos e cinquenta mil da primeira fase de participação, mais um milhão e trinta da segunda fase, diante do Bragantino, mais um milhão e meio por ter passado pela equipe do Oeste. Ou seja, o Ceará, dentro da competição, dentro da Copa do Brasil, chegou ao acúmulo de três milhões e quatrocentos e oitenta mil, que é basicamente bem próximo de uma folha salarial. O mês de janeiro é sempre muito defasado em relação a públicos, em relação a lucro, em relação a renda. Janeiro tá pago. Fevereiro está em decorrência, isso dentro de campo. O Ceará tem bons, tá com um caixa bom pra manter isso bem pago. Mas uma competição só, duas partidas garantiram esse pagamento do mês de janeiro. Agora, vai pra terceira fase, espera o vencedor do confronto entre Vitória e Lagarto, deve ser o Vitória. E aí, na próxima fase, já é jogo de ida e volta. O sorteio do mando ainda vai acontecer. Provavelmente, enfrentaremos a equipe da Vitória. E vamos torcer pra que o Ceará tenha a sorte de decidir em casa, né? Seria importante. Com certeza. Mas o Ceará não tem muita sorte em se eu ter, não é incrível. Mas vai ter dessa vez, tá? Escreve aí o que eu tô te falando. Tá bom, crava aí que aí vai dar certo. Pois, continuando aqui em ritmo de carnaval, falando de sábado de carnaval, Rodrigão. A Arena Castelão, que é a Arena Rosão. Olha aí. Pra mim tem que ter, cara. Isso aqui tem que ter música baiana. Será que no Castelão vai ter, hein? No sábado de carnaval? Eu vi uma movimentação nas redes sociais. Pessoal das meninas torcedoras aí, né? Aham. Um abraço pra minha amiga Janaína, que comanda lá. Vamos fazer um pré-jogo lá no Goiabã, né? Ah, não posso ir pra lá, não. Vou viajar. Nós já... Fatamente, quando vocês estiverem o 26, se Deus quiser, nós estaremos em Paracuru. É. Cheio da cachaça. Eu não. Do loló, da água, da... Não, não, não. Não, mentira. A Livre não bebe. Não. Mas... Estaremos na piscina. Estaremos tomando um bão de piscina, tomando uma boa cerveja gelada boêmia, comprando lá no Centerbox. Patrocina. Patrocina da Centerbox, né? É. Arroba Centerbox nos patrocínios. Nos patrocínios. E aí, estaremos por lá, o carnaval foi cancelado de Paracuru, infelizmente, por conta dessa selvageria que está acontecendo no nosso estado, mas nós estaremos lá pra descansar e aproveitar. Vamos falar do campeonato estadual, vamos falar desse jogo contra a equipe do Calcaia. É. O Anderson deu uma folguita para os jogadores. Sim. E aí, é uma situação em que, pra esse compromisso diante da equipe do Calcaia, o time deve ser todo reserva. E até o grupo que deve ir para o jogo também deve ser todo reserva, porque a lista dos relacionados, inclusive, achei uma coisa sensacional. Eles divulgaram. Mas eles divulgaram, mas eu vou falar por que que eles divulgaram e o cara que fez isso acontecer é o nosso ouvinte. Renato Mans. Arroba Renato Mans. Vugo Mansinho. Hum, Mansinho. É, pros íntimos. Furando o Ceará desde que começou a temporada, sempre passa a relação. É, Renato. Devem estar emputecidos. E aí, viram que ele soltou mais um, aí divulgaram. Parabéns, mas você fez o Ceará divulgar a lista dos relacionados. Você fez Enderson Moreira divulgar uma lista de relacionados. Coisa que nunca, acho que nunca aconteceu aqui, acho que nos três, quatro jogos deles. Só no comecinho dos jogos deles, acho. Acho que nem no primeiro. Não, acho que não teve Enderson, não. Rodrigo, faz muitos anos. Porque quando o Enderson chegou, isso é uma herança maldita de Marcelo Segurado, né? Esse negócio de não ter relação. Aí é mesmo. E aí, agora ele foi embora, mas o Enderson voltou, essa cultura permanecia. E agora temos lista de relacionados, vulgar para o delírio de Mansinho que furou o Ceará novamente em relação a lista dos relacionados. Tem um projeto muito bacana, todo pós-jogo ele faz os três pontos, que ele fala os principais. Fala-me Deus. Já tá bêbada já falando do jogo. Não, não, gente. Principais pontos dos jogos, acho muito interessante. É, e tem a análise dele também com o JP, né? Com o JP e com o Diego Angelê. Eu não conheço essa pessoa. Não, é outro bandido, mas tudo bem, né? Ah, pois é. Deixa eu botar aqui o nome do perfil. Mas vamos ter que dizer o nome certo. Não, é o JP, não, não dá moral, não. TatiCast. Vamos lá, vamos soletrar. Arroba o TatiCast. Procura lá, tanto o Ceará como o do Fortaleza, do Ferroviário. Analisa tudo. Tudo. Depois eu quero nossa porcentagem, porque o Jabá foi bom e foi caro, viu? Mais um dos relacionados. E vamos lá então para os relacionados, para esse compromisso diante do Calcaia. Os goleiros Richard, Diogo Silva e Lucas França. Diogo Silva e Lucas França. Uma coisa que eu já informei no nosso primeiro podcast. Primeiro podcast. Primeiro podcast. Que Diogo Silva e Lucas não ficariam. Só agora que descobriram. Acho que alguém ouviu isso daí e publicou, né? E aí... Mas não deu um crédito. Lamentável. Não deu um crédito. Lamentável. E aí, o Diogo e o Lucas dificilmente permanecerão para o restante da temporada. O Richard deve ser o titular. Na lateral, Eduardo, Matheus, Farias e Kelvin. Matheus e Kelvin são para a esquerda. O Eduardo é o único para a direita. E aí, acredito que vá Kelvin, tá? Na esquerda. Isso muito porque o Kelvin fez quase que toda a pré-temporada na esquerda. Porque o Matheus estava na Copa São Paulo. Ele jogou... Ele atuou naquele jogo, não? No racha lá contra o Safes. Não. Não, contra o Pacajus também ele jogou. Jogou, jogou, jogou. Então, já vem numa sequência. Pode ser também que ele queira testar o Matheus. É. Que oficialmente, nesse ano, ainda não foi divulgado. E é testado, na verdade. Os zagueiros Thiago, Eduardo, Brock e Lacerda. Os volantes Martã, Ricardinho, Sobral e Fabinho. Felipe, Wesley e Juninho, que já dá. São os meias e os atacantes. Leandro Carvalho e o Rodrigão. É o Chu. Leandro Carvalho no sábado de carnaval. Eu acho que ele se converteu, eu acho. É, eu também acho que sim. Eu também tô achando. Ele já tá dando glória a Deus. Fez gol. Eu disse, ó. Ele se converteu pra fazer gol. Agradecendo ao Antero. Eu vi. Eu achei muito bom. Ele agradeceu. Ele disse que a narração dele sempre é muito vibrante, gente. Um homem mais celestial, Leandro Carvalho. Inclusive, ele passou seis minutos de entrevista. O Catribe quase puxava o microfone da boca dele. É a cara do Catribe. Bora, mas termina. Eu tô lá vivo, pô. Tem um jogador do Oeste também pra dar entrevista. Mas, enfim. É muito boa. Essa parte vai dar sentido. E aí, dentro dos relacionados, vamos pro provável time. Vamos, vai. Richard, Eduardo, Thiago, Brock e Kelvin. Ricardinho e Fabinho. Felipe Silva. Fernando Sobral. E Matheus Gonçalves. Rodrigão. O centroavante dessa partida diante da equipe do Calcaia. Mas que temos alguns... Calcaia. Agora eu digo o outro. Senões dentro desse time aqui. Será que ele vai querer testar o Matheus? Já que o Kelvin já foi testado contra o Pacajuis. Não, gente. E será que ele vai querer colocar o Bergson por mais afinidade com o Bergson... Do que com o Rodrigão? Do que com o Rodrigão. Essas são as únicas dúvidas em relação ao time. A gente vai assistir esse jogo, Rodrigo? Se a televisão... Assim, eu não sei, cara. Eu tô pensando aqui. E se eu estiver bem etílicamente, a gente assiste de boa. Se tiver na televisão... O problema é a televisão! Se tiver na televisão para assistir, né? A gente assiste, lógico. Claro. É, a pessoa da vez mais devia não ceder a internet grátis. A Globoplay a gente já tem, tá? A Globoplay a gente tem. Mas a Globoplay vai só ao vivo, pra ver ter internet boa lá. Por isso que eu tô pedindo pra vez mais ceder a internet. É verdade. Não vai ter polícia, mas podia ter internet. Ei, vai ter, viu? Polícia? Não é assim, não. O quê? Vai ter os guardas lá, cara. Claro! Vai ter os guardas lá. O estado está resguardado, sim. Viva o estado. Lógico. Um beijo para Camilo Santana, esse grande homem lá do Cariri. Com certeza. Grande figura humana. Mas pra finalizar, Rodrigo, fala bem rapidinho o Provável Time. Vamos de novo? Sim. Vamos lá. Richard, Eduardo, Brock e Thiago. Na esquerda, Kelvin. Certo. No meio campo, Fabinho, Ricardinho, nos três, Sobral, no lado do campo, Felipe, centralizado. E aí tem a possibilidade, pelo menos assim, que eu acho, Felipe, Sobral, Felipe, Matheus Gonçalves, Rodrigão. Esse é o Ceará pro jogo contra a equipe do Calcaia. Então, gente, é o seguinte, nós estamos aqui, né, já em ritmo de carnaval, mas a gente tinha que falar desse jogo, tinha que falar também do jogo do Oeste, por motivos técnicos, não conseguimos fazer o pós-jogo do Oeste logo depois da partida, que foi bem emocionante. Mas aqui, estamos dando as nossas pinceladas aqui. Na quinta-feira, a gente volta? É. Na semana que vem a gente volta. Na semana que vem a gente volta, é. A gente vai prometer. Vai ter que ter pré-jogo pro Botafogo da Paraíba, né? Verdade. Gente, é o seguinte, não é não... Só pra finalizar, hein? Que situação estranha, esse negócio desse jogo cinco da tarde, hein? É, vamos tentar fazer mesmo, né? Vamos tentar ir pro jogo, né? Tentar ir pro jogo. Somos trabalhadores. É, claro. Mas vai dar certo, vamos tá por lá. Vai dar certo. Gente, é o seguinte, alguns recadinhos pro carnaval. Para a gente aumentar aqui só pra... Depois do não, tudo é assédio, tá? Depois do não, não é não. Não assedi as meninas, não peguem nas meninas, não toquem nas meninas. Sexo com camisinha. Beba de forma consciente. Beba água. Beba água, se hidrate. Se beber, pelo amor de Deus, não vá dirigir. Peça a um amigo que não bebe, vá de Uber, vá a pé, mas não dirija bêbado. Tá certo? É o meu recadinho do carnaval. Não só pro carnaval, mas durante o ano todo. É verdade. Né? Se hidrate, beba, seja feliz com seus amigos. E quer seguir a gente nas nossas redes sociais? Arroba RCF1994. Arroba Livia, L-I-P-S-O-V-I-A, rocha, underline, underline. E os nossos parceiros também. Arroba Complexo Mr. Hall. Arroba Rock Pimports. Arroba Moda, underline, macho, underline, macho. Não. Arroba Moda, underline, macho, underline. E também o sócio Vozão. Faça o check-in se você vai ou não vai pra esse jogo, tá bom, galera? Um beijão e até a próxima. Ótimo carnaval pra vocês! Saiba o som!